É isso aí galera, hoje gravação, Avenida Europa, postinho e meu, fiz conteúdo de sábado e domingo hein, prepara aí que vai ser top, é nóis, se inscreva no canal aí, tamo Toma, olha isso aí, você é louco, só raridade hein, toma a gente vai, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí legal 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 Até apagou o brilho da M2 ali, ó. Será a M2 do Red grandão, hein? Chegou logo ela e se vejo, ó. Tô pra bugar tudo no molê. Aí, ó. Louca. Você tá uma agulha, rapaz. Olha esse M2, irmão. Como é que não buga com nada essa daí? Olha a cor disso ainda. Olha que coisa louca. Essa, pessoalmente, nunca tinha visto. Olha que louca, meu. Aqui é pura maldade, hein? Na moral. Olha isso, ó. Esse kitzinho aqui, ó. Com fibra. Que louca. Que louca, que louca, que louca. E aí, pessoal, se liga como é que tá no postinho. E aí já vim sábado e domingão já, sabadão domingueira, legal de Zinha conversível. Ah, 458 preta, linda, eu curto muito, meu, pretinho, acho top, hein, meu? Aí, ó, interior claro, ó. Louca demais, porra, eu nem tinha visto aqui, meu, o Rolls-Royce com o Kit Mastery que chegou, olha que louco, nem tinha visto aqui ainda. Olha, os detalhezinhos, ó, carbono, coisa linda, hein, na moral, que coisa linda. Olha isso, ó, dinheira o 22, hein. 4, 5, 8 saindo agora. E aí, faz ou não faz uma gracinha pra nós? Ah, isso é o normal, agora sai a Spider, não. E aí, faz ou não faz uma gracinha pra nós? SLS? Mãe! E aí, faz ou não faz uma gracinha pra nós? Eu gosto, né? Eu gosto, né? 50, 30, lá. Meu, tá com muito carro aqui hoje, galera Muito carro e muita gente também Tá lotado De verdade, meu Olha a galera aqui Quase, amor, quase O voo é Meu, tá muito cheio aqui, pessoal Sério Domingão aqui, hoje Surpreendeu, viu M3, a Mint ali, ó Chegando M3 E a Mi2 E aí O que vocês escolhem Esse M2 aqui tá Pura maldade Na moral A Mi3 ali, a Mint Green ali Na moral Não grava ela saindo Ela sempre apronta uma Será que faz graça? Será? Bora ver, então 911 ali Vai ou não vai? Aí, pessoal Que tinha falado pra vocês Qual que vocês preferem M2 ou M3 Isso é louco, hein E é duas cruz que ficou top, hein Na moral M2zinha Ou M3 Vocês viram de quê? Só uma coisa Eu posso afirmar É dois rojão Na moral Dois rojão Não, não, meu Não, não Ketchup, mostarda Faz graça ou não faz, pai? Faz graça ou não faz, pai?